Que é quando o cavalo volta do passeio, te puxando muito na rédea, ele começa a pesar na rédea na hora da volta do passeio. Às vezes puxa a sua mão para baixo, puxa a boca para baixo. Então o que acontece? Por que normalmente o seu cavalo começa a ficar assim? Eu vejo que é muito comum isso acontecer, quando as pessoas têm a mania de voltar galopando na volta do passeio, voltar com muita pressa, e aí o seu cavalo fica cada dia mais ansioso e ele quer cada dia voltar com mais rapidez, para onde ele fica. Então o que eu indico nesses casos? Como eu já falei, os cavalos de passeio, eles deveriam ser treinados como qualquer outro tipo de cavalo de esporte. Durante a semana você deveria fazer alguns treinos com o teu cavalo e preparar ele para o final de semana fazer o teu passeio. Eu sei que em muitos dos casos a gente não tem tempo para fazer. Então escolhe um dos finais de semana, um dos dias que você tem e faz um treino com o teu cavalo. Se preocupa em treinar com ele e não fazer só o seu passeio. Pense em fazer com que o teu cavalo comece a gostar do passeio e não veja o passeio como uma coisa ruim. A introduzir no seu dia a dia com o teu cavalo de passeio, que vão com certeza melhorar muito essa ansiedade na hora de voltar para casa. A primeira coisa é quando você for sair, tenta parar com ele durante o passeio, desce dele, solta um pouco a cela, deixa ele pastar um pouquinho, deixa ele descansar um pouco durante o passeio. Mostra para ele que o passeio não é uma coisa ruim, ele pode também relaxar durante esse passeio. A segunda dica é se o seu cavalo começar a pesar na tua mão, começar a te puxar, diminui a velocidade como eu fiz lá na pista. Diminui a velocidade, volta para a velocidade que você quer e alivia a rédea de novo para ele. Evita ficar com constante contato na boca do teu cavalo. Sempre alivia para ele a rédea assim que ele entrar na velocidade que você quer que ele fique. Aí você vai mostrando para ele quanto é bom ficar na velocidade que você quer que ele fique. Ele vai começar a ter prazer em ficar na velocidade que você pede para ele ficar. A outra dica é na volta para a casa do passeio, volte sempre os últimos 10, 15 minutos do passeio desaquecendo o teu cavalo. Como a gente faz na pista, você vai fazendo o passeio. Você volta ao passo, diminui o ritmo do trote ou da marcha e deixa ele voltar se acalmando, desaquecendo. E quando ele chegar no lugar que você vai voltar, no lugar que ele fica, ele já está descansado, ele está tranquilo. Isso é muito importante você estar fazendo. Porque se toda vez na volta do passeio você volta com pressa, volta galopando, chega uma hora que o teu cavalo aprende que aquilo é o certo. E ele vai querer fazer por conta dele. Um dia que você não quiser fazer mais, ele vai te puxar na rédea, vai te dar trabalho. E às vezes fica até, se torna uma atitude muitas vezes difícil de tirar depois de um cavalo de passeio. A outra dica super importante, não desça do teu cavalo todo dia no mesmo lugar. Tem gente que monta no cavalo no amarrador, onde você arreia o teu cavalo e desce do cavalo no amarrador. Tem casos de cavalos que nem querem sair mais do amarrador, aqueles casos que a gente chama de encostar. Aí ele fica encostando, empacando ali. Então, põe a sela ali no amarrador, puxa o teu cavalo um pouquinho, monta ele na porteira um dia e sai para passear. Aí você brinca com ele, muda os lugares que você vai montar e muda os lugares que você vai descer dele. Vai sempre fazendo essa mudança que você vai começando a trabalhar ele de uma forma diferente e ele não vai ficar sempre esperando que só vai descansar quando chega no amarrador. Essa é uma dica importantíssima que evita do teu cavalo começar a encostar, entrar na porteira e não querer sair mais. Isso é um caso muito frequente em cavalos de passeio. Um outro caso que acontece bem frequentemente com o cavalo de passeio é quando você anda com mais cavalos, que normalmente a gente anda com outros companheiros, com outros amigos, e o teu cavalo fica competindo com o cavalo que está do lado. O que ele está te dizendo? Que ele está mais preocupado com o cavalo que está do lado do que com você. Então você coloca um ritmo para ele, mas quem dita o ritmo dele é o cavalo do lado. Porque se o outro cavalo do lado passar correndo, ele vai querer correr também. Isso é um instinto até que natural para o cavalo, que ele seguir a manada ali. Mas um cavalo bem treinado, ele tem que seguir o teu comando e não o comando do cavalo que está ao lado. Então evita toda vez sair em grupo com o teu cavalo, sai de vez em quando com ele, você colocando o ritmo para ele, impondo esse ritmo para ele. Se der, você pede para um amigo teu, um cara que seja bem teu amigo, para sair com você para vocês treinarem os cavalos de vocês. Então se o teu cavalo tem esse problema, sai com esse cara, sai junto com ele, pede para ele andar, tocar um pouco mais o cavalo dele para frente, você diminui o teu, para e desce. Desce, dá um descanso, solta a barrigueira, coisa de 10 minutos, deixa ele comer um pouco, tira o foco dele do outro cavalo. E aí você pede para o cara te esperar mais para frente. Depois você monta com calma, tranquilo e vai caminhando, tranquilo, ou numa marcha bem tranquila, ou num trote bem tranquilo, até chegar nesse cavalo do teu amigo. E na volta você faz a mesma coisa. Mostra para ele que o cavalo que está do lado, não é a referência dele, a referência é você, é você que tem que estar colocando o ritmo para o teu cavalo. Então você pode repetir isso várias vezes, até ele começar a se desligar totalmente do cavalo que está do lado, e começar a se ligar totalmente no seu treinamento. Essa também é uma dica valiosa para vocês estarem fazendo, e são coisas simples que qualquer pessoa pode fazer. Só que como eu já falei para vocês, isso tem que se tornar um hábito. Se você monta quatro vezes por mês no teu cavalo, tira pelo menos uma ou duas vezes durante o mês, para você fazer um treinamento no teu cavalo. Esse tipo de treinamento pode estar dentro do teu passeio. Então se isso virar um hábito, uma maneira de você montar, isso com certeza vai tirar a maioria dos problemas que vocês podem ter com seus cavalos. Esse tipo de problema, pelo menos, seus cavalos não vão ter. Outra coisa bacana para você estar fazendo com o teu cavalo de passeio, se você conseguir sempre ir por um caminho e voltar pelo outro, é bacana você fazer isso também, mudar o caminho de volta. Isso vai tirando aquela referência do cavalo de sempre ir e voltar pelo mesmo lugar.